Olha que coisa mais linda Mas cheia de graça Ela, menina, que vem, que passa Num doce balanço, caminho do mar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, a beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, a beleza que não é só minha Ah, a beleza que não é só minha